Olá, sejam bem-vindos ao Lion Academy. Nós estamos nessa série de estudos sobre as características de uma igreja profética. Temos aprendido aí como ela se expressa, o que é esse ofício profético, né? Então nós viemos aí com o G, ouvindo sobre a história da The Lion, aprendemos sobre a história de profetas. Eu trouxe aqui também aspectos importantes na vida de um profeta, as bases, o que nos sustenta nesse ofício, quais são os nossos fundamentos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre discernimento espiritual e como isso é fundamental na vida de um profeta. E não só do profeta, né? Mas na vida do cristão. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, falar de discernimento espiritual, é falar de algo vital para nós. Mas vamos entender isso melhor nas escrituras? Vamos começar então pelo conceito básico de discernimento. Vamos lá para o dicionário. Pela definição do dicionário, a palavra discernimento significa capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino, conhecimento, entendimento. Olha que interessante, a palavra discernimento tem como sinônimo também a palavra conhecimento. E isso aqui vai ser muito importante para nós. Eu gosto de usar o exemplo das cores preto e branco. Discernir de forma bem simples é a capacidade de perceber que se tratam de duas cores diferentes. No mundo espiritual funciona da mesma forma. E o dom de discernimento nos é prometido pelo Espírito Santo. Você pode ler isso lá em 2 Timóteo 2, 7. Ele nos ajuda a compreender a existência de coisas que estão para além da nossa visão humana. Pois o mundo espiritual é diferente de tudo que vimos, vivemos ou achamos saber. A única forma de conhecê-lo é com Jesus. Então, olha só, o discernir, por muitas vezes também, é o ver, é o compreender e o entender. Então, se você tem lá cor preto e branco, como é que nós sabemos que elas são diferentes, né? No mundo espiritual, como é que nós discernimos o que vem da parte de Deus, do que não vem da parte de Deus? O que combina com os valores do reino, o que não combina? Ah, se você está assistindo um filme, se você está ouvindo uma música, como é que nós sabemos se aquilo ali está trazendo vida espiritual ou está gerando morte espiritual? Nossa, Carol, como é que algo pode morrer? Como se define a morte espiritual? Morte espiritual é tudo aquilo que não combina com Jesus. Tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, tudo aquilo que é pecado, que é contra os valores do reino, contra a lei de Deus, contra os princípios, isso é morte espiritual. Porque se a gente parar para pensar, nós aprendemos e compreendemos que o Senhor é a vida, Ele é a fonte de tudo que é bom, de tudo que é maravilhoso, de toda a vida. Se nós caminhamos para longe dEle, nós estamos rumando para onde? Para a morte. E essas coisas se dão no nosso dia a dia, de forma comum, nas nossas escolhas. Como é que eu sei que nas minhas escolhas diárias, nos meus sonhos, nos meus projetos, eu estou caminhando com a fonte da vida? Esse é o discernimento espiritual. E Ele está intimamente atrelado ao conhecimento de Deus, ao conhecer as Escrituras. Então, é base para nós, como a gente já viu aqui nas aulas, o ler as Escrituras, o aprender sobre a Palavra de Deus. Porque assim, nós conhecemos o nosso Senhor. Da mesma forma, as orações, o estilo de vida de oração, o estilo de vida de jejum, de consagração, de exercícios espirituais, isso nos dá sustento e base para permanecer em Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Ele se dá por meio dessas coisas. E a partir disso, nós vamos ganhando e recebendo discernimento. Nós vamos aprendendo como funciona o mundo espiritual, como funciona a realidade humana, baseada pelo espiritual. Olha só o que Davi pede. Lá em Salmo 119, 125, ele fala assim. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Davi está pedindo o que? Conhecimento, entendimento. Então, quando nós falamos de discernimento como sendo um dom, uma capacitação de Deus, nós temos o exemplo de Davi aqui pedindo isso ao Senhor. Então, não, não é porque você é inteligente demais, capaz demais, ou eu preparada demais, ou formada academicamente o suficiente para discernir as coisas. Sinto em dizer isso. Discernimento é graça e é pedido. A gente pede, Senhor, dá-me entendimento, me dá visão para que eu compreenda as coisas espirituais. Vai muito além do que um seminário, né, gente? Vai muito além do que um currículo. E uma coisa não é sinônimo da outra, tá? Nos nossos dias, nós damos muito valor à razão humana, à inteligência humana, às faculdades mentais dos homens. E por vezes nós associamos, ah, essa pessoa aqui é PHD nisso, naquilo e naquela outra coisa. Nossa, é uma pessoa, é essa pessoa aqui, ela é madura na fé, ela vê bem as coisas espirituais. Nem sempre. Nós podemos falar aí e ter inúmeros exemplos de teólogos, acadêmicos, pensadores, são exímios nas escrituras, mas não tem o discernimento espiritual, a compreensão, a revelação do Espírito daquelas verdades bíblicas. Pode ser apenas um livro histórico pra nós, a Bíblia, ou a palavra de Deus revelada. Qual é a diferença dos dois, Carol? A diferença é que a revelada vem do Espírito. Vem de um estilo de vida de quem ora, de quem jejua, de quem medita nas escrituras, de quem anda com Deus. Davi andou com o Senhor nessa terra e ele pedia, dá-me entendimento. Paulo nos ensina também sobre o dom de discernimento. Ele fala assim em 1 Coríntios 12, do 9 ao 10. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. O que ele está falando aqui? Ele fala, olha, a fonte disso tudo, o gestor, o administrador dos dons é o Espírito. Então, de quem nós recebemos a capacidade de discernir coisas espirituais? De quem nós recebemos a capacidade para profetizar, para ver o mundo espiritual, para enxergar o futuro como profetas, para dar direção para a igreja? O Espírito Santo de Deus. Isso não se trata apenas das comunidades proféticas, não se trata apenas do ofício profético. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo, então ele entrega para quem ele quer, da forma que ele quer. A fonte é a mesma. Então, a nossa capacidade de ver, discernir, por exemplo, que aquele desenho que o seu filho está assistindo não vai agregar nos valores, é o Espírito Santo que está te mostrando. E é bom a gente enxergar essas coisas. E nós vamos entender por quê. O que eu quero trazer aqui para nós? Eu quero falar sobre um estilo de vida que combina com Jesus. Por onde nós começamos, então, a viver mais profundamente esse valor, esse princípio, esse entendimento que discernimento vem de Deus? Nós podemos pedir, como Davi fez. E eu quero deixar uma pergunta aqui para nós. Algo que tem norteado a minha caminhada. E que eu acredito que possa ajudar e contribuir para você também. Uma perguntinha importante. É um filtro para nós. Diário. As escolhas corriqueiras da vida. Uma perguntinha e uma autorreflexão para nós. Jesus faria isso? Combina com o seu exemplo? Então, quando nós precisamos tomar uma decisão? Quando nós precisamos nos posicionar? Seja em casa, no trabalho, na faculdade, escola, no meio dos amigos, nas festas de fim de ano. Uma pergunta muito importante para nós. Porque o nosso modelo de profeta, o nosso modelo de ser humano é Cristo. Perfeito homem, perfeito Deus. Nunca errou, nunca pecou. Sua conduta foi ilibada. Significa que não houve erro. Ele é o nosso modelo. Então, diante da nossa vida comum e diária. Jesus faria isso? Jesus tomaria essa decisão? Combina com o exemplo dele? E por aí nós vamos balizando e norteando. Tá Carol, como é que eu vou saber responder essa pergunta? Aprendendo sobre Jesus. Andando com ele. Conhecendo Cristo. Porque a partir do momento que nós conhecemos Cristo, nós aprendemos a discernir se as nossas decisões estão parecidas com ele ou não. Então, eu deixo essa perguntinha para você. Começa a fazer esse exercício. Esse comportamento com o meu chefe, com os meus pais, com os meus filhos, se enquadra no evangelho de Jesus? É possível ver Jesus se comportando desta forma? E aí você vai analisando a vida. Nós estamos falando também sobre um estilo de vida baseado nas escrituras. Quando nós falamos de discernir, de escolher e viver de conduta cristã. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre as escrituras. Olha o que Jesus fala sobre o Antigo Testamento. Lá em Mateus 5, 17 ao 20. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha, eu vou repetir isso aqui. Aquele, porém, que observar, ou seja, guardar, viver, zelar e ensinar, ou seja, passar adiante, ensinar que outros façam também, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está reafirmando as escrituras. Ele está reafirmando a Torá. Ele está reafirmando os profetas. Ele disse assim, eu não vim para anular ou cancelar tudo o que já foi dito, o que já foi profetizado, o que já foi liberado aos homens por meio do povo de Israel. Eu vim para dar sentido completo. Então, como é que a gente vive, como é que a gente até mesmo analisa o Antigo Testamento, como é que a gente se porta diante da vida? Por meio do Evangelho de Jesus, que confirma o Antigo Testamento, que confirma o que foi revelado na Torá, mas que dá o sentido completo de todas as coisas. Então, Jesus, como nós aprendemos aqui, é o centro de toda a vida. Ele é a nossa lente para compreender todas as coisas, para discernir todas as coisas. Inclusive, na leitura e meditação da palavra, da Bíblia, é esse estilo de vida que o Senhor nos chama para viver. Um estilo de vida de quem pondera, um estilo de vida responsável, gente. Responsável. Onde a gente pensa para tomar decisões. Onde a gente reflete nas coisas que a gente fala. Principalmente aqui, vamos trazer para o nosso contexto, de profetas. As palavras têm poder, as nossas ações têm consequências. E o Senhor tem nos chamado a esse lugar de intimidade e de aprofundamento na presença dEle, para que a gente possa aprender a discernir melhor os tempos. Para que não fiquemos à mercê de lideranças, por exemplo. Quando isso não é resguardado, quando nós não guardamos, pessoalmente falando, no nosso sacerdócio pessoal, o estilo de vida de oração, de meditação nas escrituras, sabe o que isso significa? Que a gente está entregando para terceiros a condução da nossa vida. Ah, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia, eu não medito nas escrituras, eu leio muito pouco, conheço muito pouco. Mas o que o pastor ou o profeta, ciclano, fulano diz, eu acredito. Não, espera aí. Nós temos uma responsabilidade pessoal diante do Senhor. E isso não pode ser terceirizado. Não pode ser passado por uma liderança religiosa, espiritual. Não. Nas nossas vidas, nós temos acesso a esse Deus maravilhoso por meio de Cristo. E cada um de nós é chamado por Cristo para andar e ver o aba, ver o par, permanecer ligado na videira verdadeira. É isso que nos proporciona um estilo de vida maduro na fé. É isso que vai nos levar a caminhar pela vida, discernindo e tomando decisões que vão nos levar para perto de Deus, que vem em acordo a vontade do Pai para as nossas vidas pessoais. E não aquilo que um homem comum, terreno, mortal, finito, aqui está dizendo e ensinando e orientando e obrigando um rebanho a fazer. A nossa responsabilidade é buscar no Senhor, na palavra, as decisões das nossas vidas. Salmo 119, 105. Davi é um grande exemplo para nós de fidelidade a Deus, de um homem que andou com Deus. Ele disse assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Lâmpada, ou seja, a palavra de Deus, o estudar, o meditar, o andar com Deus, o conhecer as escrituras, me dá luz e entendimento para viver os meus dias e tomar as minhas decisões. Você veja, não está falando aqui que Deus vai fazer todas as coisas por nós, né? Nós precisamos entender, porque na vida madura, adulta, nós tomamos decisões e respondemos por isso, né? Criança, bebezinho, que não toma decisão por si, mas adultos precisam tomar as suas decisões. Então, olha só, existem coisas nas nossas vidas, gente, eu sei que isso aqui é clichê, comum, simples, mas vale ser lembrado, porque nós também temos partes dentro de nós que são infantis. E por vezes nós tomamos essas atitudes. Existem coisas nas nossas vidas que Deus vai fazer. Existem coisas nas nossas vidas que Ele não vai fazer. Por quê? Porque é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E tudo que nós precisamos para nos posicionar na vida comum, nós já temos. Você sabia disso? Você já tem as respostas que você precisa, que são suficientes para você tomar decisões na sua vida, de forma a te levar na vontade de Deus. Sabe aonde? No seu relacionamento com Deus, na meditação da palavra e na possibilidade de fazer exercícios espirituais, de jejuar, de se consagrar, para ouvir melhor a voz de Deus. Ai, Carol, como assim? O que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a nossa espiritualidade, a nossa condução de vida, as decisões que precisam ser tomadas, não vai ser o profeta, não vai ser o pastor que vai tomar por você. Não é o seu líder, não são os seus pais. Aqui, no caso, estou falando de pessoas maiores de idade, no caso de adultos. Se você é adolescente, se você é jovem, se você ainda presta conta para os seus pais, você ainda tem aí uma responsabilidade de obediência, mas dentro de um contexto de palavra. Nós honramos os nossos pais, porque é bíblico, é ordenança do Senhor. E nós obedecemos e nos submetemos àquilo que é a vontade de Deus. Mas quando nós estamos falando de uma vida adulta e espiritual, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, nós respondemos ao Senhor. E existem coisas que Ele não vai fazer por nós. Somos nós que temos que levantar cedo, fazer os exercícios, cuidar do corpo, estudar, tomar uma posição e uma atitude diante da vida, enviar o currículo. Essas coisas Deus não vai fazer. E por vezes, aqui se a gente trouxer para uma questão de profecias, sabe o que acontece? Por vezes, a gente ouve algo da parte do Senhor, uma revelação, uma profecia. Ah, você vai, vejo você como se, assim, o profeta tendo a revelação e o discernimento de algo futuro. Ah, você vai ser um grande empresário, uma grande empresária. E ok, mas o que isso significa? Que a gente vai sentar e vai esperar que de um dia para o outro nós vamos acordar empresários? Ou que algo na sua vida, na minha vida, simplesmente de um dia para o outro vai acontecer? Não estou falando que Deus não trabalha no imediato, que Ele faz milagres instantâneos. Não é esse o ponto, porque Deus faz. Quando Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, com quem Ele quer. Ele rasga o céu e de um dia para o outro acontece. Isso acontece, mas nós jamais podemos ignorar que Deus também, e aprendemos muito isso aqui, que Deus é um Deus de processos, de ciclos. Ele nos considera na vida, Ele coloca a gente para crescer e amadurecer. E existem coisas que são da nossa responsabilidade. Salmo 19, 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Eu vou ler bem devagar isso aqui, ó. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Está confuso? Está com dificuldade? Não está enxergando? Leia a palavra. Busque nas escrituras. Busque na Bíblia. O Senhor nos entregou tudo o que nós precisamos para viver uma vida segundo os seus valores, para viver em santidade. Ele nos entregou Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz assim, ó, ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus, ninguém acessa ao Pai, se não por meio de mim. Tudo o que nós precisamos, tudo o que você precisa para resolver os seus problemas, você já tem. Nós temos acesso ao próprio Deus por causa do Filho. Então, sabe aquela sensação deste século de que falta, está sempre faltando alguma coisa, dias deprimentes, ansiosos, onde nunca está bom ou sempre tem um problema. Sabe essa sensação de incompletude? Isso, a partir do que a gente aprende na palavra, não faz sentido. E possivelmente, nós estamos falando aí de uma rachadura no seu vazinho. Na sua alma, que está doente, que está apenas olhando para o negativo, que está deprimida. Isso precisa ser colocado diante do Senhor. Porque a partir da palavra de Deus, no estilo de vida que Ele tem para nós, nós temos tudo o que nós precisamos. E é nesse lugar de saciedade e completude, que Ele deseja que a gente viva a vida. Uma vida que combina com Jesus. Carol, por que você está falando tudo isso? Por que é tão importante falar sobre discernimento? Algo que a gente conhece muito bem? Algo que a gente já sabe de onde vem, para onde vai, que é o Espírito? Qual é a finalidade, então? A finalidade, e a que a gente entra no profético, é porque nós estamos falando de um fim dos tempos. Onde o engano é uma característica marcante. Jesus nos alertou para isso. Olha só, Mateus 24, do 4 ao 14. Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Só uma pausa. Isso aqui não é muito pertinente para nós? Não tem se intensificado esses sinais nos nossos dias? Vamos continuar. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra. E um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. É característica de que os dias estão se findando a intensificação do engano e a multiplicação de falsos ensinamentos, de falsos profetas, de falsos mestres. Pessoas que se levantam dizendo, ei, eu sou o Cristo. Isso vai piorar. É isso que eu quero dizer para nós hoje. E o Senhor nos chama, olha, olhem para isso, eu os alertei, eu os estou alertando, Jesus orientou isso. E nós precisamos reverberar essa mensagem. Os dias estão findando. E nós veremos uma maior intensificação de tudo isso que Ele está nos falando. Carol, sempre existiu guerra? Sim, mas nós não estamos falando de exclusividade de fim de tempo. Nós estamos falando de uma intensificação progressiva dos sinais que apontam para um fim. Então cada vez, como dores de parto, como a gente aprende na palavra. Então como contrações de parto, o negócio já está acontecendo há muito tempo. Mas cada vez mais, ficará mais forte, mais intenso, mais notório, mais palpável. Então o que o Senhor nos chama? Ei, tomem cuidado. Como nós fazemos isso? Nós vivemos em Cristo e pedimos, Senhor, dá-me entendimento. Me dá discernimento, me mostra, me deixa ver. Que é tempo mais oportuno para a gente falar, por exemplo, de doutrinação de crianças? Do que filmes, desenhos, que vêm com doutrinação, com ideologias, com formação de mente do que nos tempos de hoje? E nós precisamos estar firmes e fortes na fé, discernindo espiritualmente as coisas para resguardar as crianças, para resguardar os filhos, para resguardar a próxima geração. Então, quer tempo mais oportuno para falar sobre isso do que se nós olharmos, por exemplo, para o meio de arte e entretenimento da humanidade? Se nós olharmos os filmes? Se nós olharmos a literatura? Novelas? Se nós olharmos para a moda? Tem tempo mais oportuno, mais nítido e palpável para a gente falar sobre discernimento do que nesses dias onde a ideologia, as convicções e as mentalidades são disseminadas tanto e de N maneiras possíveis? Paulo também faz uma denúncia, lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. O que tem de monte, gente? Espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia do que fala mentira e que tem a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exibem. Tem tempo mais oportuno do que hoje para nós falarmos desse ataque à instituição familiar, ao descrédito ao casamento, por exemplo? Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, o que eu desejo hoje que você guarde dessa nossa aula, dessa nossa conversa? Eu preciso me fortalecer no Senhor. Nós precisamos, como igreja, nos fortalecer em Cristo, nos firmar na oração, nos firmar na meditação das escrituras, nos firmar nos nossos jejuns, nas nossas consagrações. Nós precisamos de robustez para lidar com os dias difíceis que estão por vir, com as intensificações, com as perseguições que Jesus diz aqui. Olha, vocês vão ver rumores de guerra, guerra, escassez de alimento, tremores. E isso ainda não é o fim. Então, vocês serão perseguidos. Então, quer dizer, Carol, que ainda há uma perseguição? Sim. Ainda há uma perseguição maior aos filhos da luz. Hoje nós vemos ela escancarada, mas muito velada ainda, né? Mas nós teremos uma intensificação disso também. Como é que nós vamos resistir? Como é que nós não vamos negar a Cristo diante de uma possibilidade de morte? Se fortalecendo no Senhor, nos dias de hoje o Senhor tem chamado, olha, se fortaleçam em mim, busquem a minha face, busquem os dons, virá tempos difíceis, estejam em mim, que eu os guardo. Como nós aprendemos nas escrituras, o Senhor sempre guardou o seu povo e nesse lugar nós precisamos descansar. Esses são os sinais do fim. E como igreja profética, como ofício, como responsabilidade nossa, nós precisamos falar sobre essas coisas e dizer assim, olha, haverá perseguição. Talvez você esteja sendo perseguido no seu trabalho. Talvez você esteja sendo perseguido dentro da sua casa por conta da sua fé em Jesus. Tudo ao nosso redor que é mundo tenta abafar a nossa fé. E muitas vezes, não por meio e por caminhos explicitamente traçados, mas pelo engano. Sabe o que é engano? Engano é você estar fazendo uma coisa achando que está certo. Ai Carol, nossa, é simples, é simples. Mas a gente precisa falar sobre essas coisas. Como é que a gente garante que não está se enganando? Andando aos pés da cruz, andando com o Senhor, comparando a nossa vida aqui, olha, combina com Jesus, não combina, tem a ver com a palavra, não tem a ver? Porque muitos, gente, infelizmente, estão subindo nos altares, estão catando microfone, falando em nome de Deus e não tem nada de Deus. Estão sendo usados para enganar o povo. Como evitar isso? Como não cair num engano de religiosidade, de falsos mestres, de falsos profetas, que falam assim, eis que te digo em nome de Deus, mas que não tem nada de Deus. Como a gente se guarda disso? De seitas que se dizem evangélicos. Lendo a palavra, andando você, andando eu com Jesus, e buscando nele aquilo que agrada o Pai. Buscando nele, pedindo, Senhor, me dá revelação, discernimento, para isso que está sendo ministrado ali, para aquilo que está sendo pregado ali. Olha só, gente, isso é muito sério, muito sério, e nós precisamos entender os dias que nós estamos vivendo e que nós vamos viver daqui para frente também. Muitos, e a gente aprende isso no Antigo Testamento, para a gente encerrar aqui. O que é um falso profeta? Que a gente vê evidências, né? Dos livros proféticos, profetas menores, profetas maiores, falando da parte de Deus e denunciando profetas que falavam, olha, vocês estão dizendo aí, é tempo de paz? Quando não é tempo de paz. É tempo de estar tudo bem? Quando não é tempo de estar tudo bem. Ou então, dizendo e orientando coisas que o Senhor não diz. Isso, gente, é uma questão e um problema desde sempre. Como nós estamos prontos para lidar com isso, nós sabemos, temos maturidade na palavra o suficiente para discernir. Faça essa reflexão. Se chega uma pessoa para ministrar a palavra para você, alguém para te orientar e te ensinar, e dizendo que é pastor, presbítero, o cargo da pessoa te assusta? Entende o que eu quero dizer? Busque a sua maturidade no Senhor. Não dependa de homens. Não dependa de seres humanos. A única coisa que nós precisamos é Cristo. Ele é o único que pode nos ligar e nos conectar em Deus. Ele é a videira verdadeira. E até as nossas profecias, até aquilo que é liberado, precisa ser colocado no crivo da palavra. Espera aí, isso aqui é de Deus? É isso aqui mesmo? E nós vamos como igreja crescendo e evidenciando e anunciando o coração de Deus juntos. Mas cada um no seu papel, cada um na sua função. Esse é o meu convite hoje. Que nós possamos ter discernimento em Deus. Por onde a gente começa? Buscando a Deus. Peça-me. E eu te mostrarei coisas grandes e profundas. Foi o que o Senhor disse para Jeremias. E com certeza ele tem isso para nós, nos dias de hoje. Uma coisa é fato, gente. Deus não deixa o seu povo despreparado. Ele tem avisado, ele tem anunciado, ele tem alertado. Ele tem nos dito, se preparem, se consagrem, Se guardem, busquem em mim. Porque os dias estão cada vez mais difíceis. E eles ficarão mais difíceis. Então vamos correr para os braços do Senhor. Vamos nos lançar na palavra. E vamos pedir discernimento. Colocar diante do Senhor também as nossas vidas. Combina com Jesus? Não combina? E tudo isso começa por meio da palavra de Deus. De um povo que conhece o Deus que diz adorar. Que reconhece a voz do bom pastor. E sabe quando é ele que está falando ou quando não é. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.